Então a gente está mais uma vez em mais uma viagem e mais um mural. A gente está em Gênova, aqui um pouquinho no norte da Itália, mas pelo menos tem praia, que é o que eu mais gosto no mundo, para fazer esse mural aqui. Eu estou no hostel Manena. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da experiência de viajar e fazer arte também, falar um pouquinho sobre essa arte aqui. Então eu já comecei a fazer um pouquinho fundo. Nesse daqui a gente vai fazer o primeiro fundo e depois a gente vai começar com os desenhos em cima. Muitas vezes tem como você fazer o quê? Você fazer o fundo e os desenhos juntos, quando você desenha os dois. Só que esse daqui eu decidi passar no rolinho mais rápido e fazer o fundo. Então antes de mais nada não te acompanhar, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like para dar o suporte nesse vídeo e bora colocar a mão na massa. Eu já preparei o chão e agora está na hora da verdade, na hora dos rolinhos que eu trouxe lá de Milão. Vamos ver se vai me utilizar assim tanto quanto eu imaginei. Bora lá! Esse mural faz parte de um projeto que eu comecei em novembro do ano passado. Esse projeto consiste em voltar com a minha carreira de arte. Como eu já contei um pouquinho aqui, quando eu cheguei na Europa eu deixei de lado um pouquinho a minha arte porque eu estava pela primeira vez em um país novo, então eu comecei a viajar muito e acabei perdendo muitos clientes. Porque os meus clientes no Instagram, que era onde eu tinha todos os meus clientes, eles eram todos do Brasil. Quando eu mudei para a Europa eu acabei perdendo esses clientes e eu teria que começar do zero. No começo eu acabei não percebendo o quão grave era isso e continuei viajando porque tinha muita coisa para conhecer. Eu conhecia a Ásia, eu fiz como se fosse um ano sabático, até um pouquinho mais do que um ano aqui na Europa. Passando esse período eu comecei a perceber que os clientes, os clientes do meu Instagram, eles já não iriam voltar para mim porque era um outro público, público de outro país do Brasil. No começo eu tentei procurar clientes aqui na Europa, eu mandava muito e-mail e eu acabei percebendo que era muito difícil encontrar clientes se eu não tinha novas artes para ser feitas. Até o Instagram, quando eu tentei voltar com o Instagram mais uma vez, como eu não tinha muitas artes, fazia dois anos que eu tinha feito a minha última arte, eu acabava não tendo conteúdo para postar no Instagram. Então como eu ia conseguir voltar a ter os meus clientes no Instagram, voltar a ter meu público de antes, se eu não tinha mais conteúdo para postar no Instagram? Se todo o meu público vinha do Instagram, eu precisava continuar tendo conteúdo para o Instagram. Depois de alguns meses percebendo que usar os mesmos vídeos dos últimos cinco murais que eu tinha, que eram os únicos, não estava sortindo muito efeito no Instagram, eu percebi que eu tinha que mudar de estratégia. Foi aí que eu cheguei na estratégia, que esse mural faz parte. Eu decidi então voltar a fazer o que eu fiz no Brasil no começo da minha carreira de arte. O que eu fiz? Eu comecei a falar sobre hostels para fazer arte de graça, onde eles só pagam a tinta e às vezes a minha viagem. Alguns lugares não pagam a viagem, paga somente o valor das tintas e do material, e alguns também pagam a sua viagem, a sua ida e volta, depende. Então o que eu fiz? Começando pela Irlanda, comecei a fazer esses murais de graça, onde eu ainda não tinha custo, mas também não tinha lucro, para que eu conseguisse fazer com que o meu Instagram voltasse a ser movimentado. Até as três primeiras artes eu não tive tanto retorno no Instagram, porque eu estava voltando ainda, mas depois da terceira arte eu já consegui clientes novos, já fiz clientes em outros países, clientes também aqui na Itália. E isso foi continuando e agora eu tenho muito mais encomenda, tanto que o meu TikTok, se vocês chegarem lá, eu tenho vídeo até de 230 mil visualizações no TikTok. Embora eu ainda tenha muito mais resposta de cliente no Instagram, eu tenho muito menos visualização no Instagram. Enquanto no TikTok tem menos demanda, mas tem muito mais visualização. São duas plataformas bem diferentes. Então, seguindo essa lógica, eu tinha falado com esse rosto em Genova alguns meses atrás, porque basicamente a minha ideia era fazer uma arte a cada mês, de graça, para que o meu Instagram fosse movimentado. E essa era a arte que eu ia fazer agora, porque o mês passado, na verdade, era para eu fazer essa. Essa eu fiz em maio. Era para eu ter feito em abril. Mas em abril eu acabei pegando cinco clientes diferentes na Alemanha, então eu deixei para essa arte de graça para fazer em maio. Então eu pulei esse mês de uma arte de graça para fazer arte, que me dá uma bufufa, porque querendo ou não, arte é uma coisa que faz gente feliz, mas no final todo mundo está querendo uma bufufinha, uma graninha no bolso, né? Desde que eu comecei a mudar a estratégia para fazer essa estratégia de continuar fazendo arte, pelo menos assim, eu tenho a ideia de que o universo vai te dar exatamente o que você quer se você souber onde você quer. Só que você tem que ajudar ele também. Então, desde que eu comecei a fazer arte, outras artes apareceram. Durante seis meses, mais de seis meses, na verdade, um ano, né? Que eu fiz um ano sabático e um ano eu tentei voltar a fazer arte. Eu mandei muito e-mail e não tive resposta. Enquanto nesses pequenos meses, poucos meses que eu comecei a fazer arte, mesmo que seja de graça, para movimentar, para estar fazendo ali a minha arte criativa estar funcionando, a minha parte criativa, artística, tudo acontecer, eu já tive resposta, mais resposta no e-mail sobre arte. Eu tive também resposta no Instagram. Eu tive muito mais clientes. Então, uma coisa levou à outra. Eu estou muito feliz que essa estratégia aconteceu. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de como eu comecei a minha carreira de arte, como fazer isso do zero, tem um vídeo aqui. O meu próximo vídeo do YouTube vai ser sobre isso. Então, fique ligado que eu vou mostrar para você como você, como artista, pode viajar de graça. E outra parte que eu gosto muito sobre trabalhar com hostel, quando é nesse estilo de trocar, né? Fazer o câmbio de hospedagem, de ficar ali por arte, é que como não é um cliente, cliente não tem tanta demanda. Então, você tem mais liberdade para criar, o que é ótimo. Porque se você está criando um portfólio, você precisa de um portfólio artístico, um portfólio de vídeos, você tem que ter mais liberdade para mostrar o seu estilo artístico. Então, isso é muito interessante, porque eu tenho quase sempre mais liberdade criativa nesse tipo de troca do que com clientes. Porque alguns clientes te dão carta branca para fazer o que você quiser, o que é ótimo, mas alguns também chegam com uma ideia um pouco específica do que eles querem. Já que eles estão comprando o produto, eles têm uma ideia já do que eles querem. Não são todos, mas alguns são assim. Então, passar por esse processo de alguns rosses que eu estou viajando e fazendo essas artes, está me dando um portfólio criativo muito grande. Eu estou podendo tentar coisas novas também, se vocês verem a diferença dos vídeos que tem aqui no YouTube, do que eu fiz em Amsterdã, do que eu fiz na Irlanda, do que eu fiz na Alemanha e desse que eu fiz em Díanova. São estilos artísticos bem diferentes. Tem uma... A parte central ali, ela é muito parecida, muito... Ela segue um certo fluxo que é o meu estilo de arte, mas eu estou tentando inovar em tantas outras coisas, descobrir ainda mais o meu estilo artístico, me puxar um pouquinho para além do meu estilo artístico que eu conheço agora, um pouquinho da minha zona de conforto. E o resultado é, por exemplo, essa arte maravilhosa. Essa foi uma experiência muito boa que eu tive em Díanova. Além disso, para além da parte da carreira artística, né? Não só o fato de eu estar fazendo arte, de eu estar fazendo vídeo para o YouTube, para o TikTok e para o Instagram e também para eu estar criando um portfólio artístico, tem o fato de que eu estou viajando. Por exemplo, essa viagem eles pagaram os materiais e também a passagem. Então, no final, eu gastei um total de só o que eu gastei ali. O que eu saí para comer ou o que eu saí para me divertir, o que eu fiz de atividade. Então, no final, você tem a oportunidade de conhecer uma cidade nova, de viajar, de passar um tempo em um hostel, que é uma coisa que eu adoro, que é uma experiência que é muito interessante, muito social, né? Muito divertida, você conhece pessoas de vários países e com uma cidade nova. Então, imagina, não só você está criando novas artes, fazendo sua carreira artística, mas você está conhecendo o mundo. E essa foi uma das partes que me conquistou demais sobre fazer murais. Até porque o meu estilo de murais foi desde sempre viajar para fazer, que foi o jeito mais rápido, por incrível que pareça, que eu achei de crescer como artista. Foi viajando. E quem é que não gosta de viajar, né? Eu não sei vocês, mas eu amo viajar. Meu sonho sempre foi viajar. Então, a arte, ela consegue misturar essas duas coisinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa arte maravilhosa que eu fiz em Gênova. Escreve aqui nos comentários se você também quer saber um pouco mais sobre como viajar, sendo artista e todo o meu percurso como artista. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar um joinha para dar aquele suporte e até a próxima.